Oi, gente! Me diz uma coisa, tem coisa mais gostosa do que ver seus meninos trabalhando, construindo o galinheiro pra você. Você sentada assim na grama, pertinho das galinhas e fazer um piquenique. Acabei de fazer um piquenique com meu sanduichinho. Coisa gostosa. Bom, é o seguinte, eu acho que a parte de tela vai ser finalizada hoje. Uma das portas que estava lá no galinheiro, eles já estão colocando. Falta o resto da cerca. Então, aos poucos, eu vou reportando a vocês como está ficando o galinheiro. E é isso aí. Olha lá, cotonete. Quem está vendo a cotonete? Olha lá, garotinha. A preta está chegando. Não, a neguinha. Neguinha passando na frente. Todos os bichinhos estão ciscando as migalhas de pão que a mamãe jogou aqui. Oi, Floquinha. Oi, boneca. Isso, pernas do Fábio passando. É isso aí. Coisa gostosa. Mais novidades eu passo pra vocês. Beijos.